Professor, o que a gente pode falar para a dona de casa? Então, que ela continue com esse cuidado que ela sempre teve em relação às contas do lar, que ela continue economizando, continue buscando produtos, continue buscando qualidade, e que fique muito atenta, porque vão começar a surgir produtos alternativos, porque o mercado vai pedir isso, que tenha um custo menor com a mesma qualidade. Então, ficar muito atento para isso. Tomar muito cuidado também com as promoções, que nesse momento acontecem aos milhares, justamente na tentativa das empresas se desfazerem de estoques, e muitas vezes promoções que, na verdade, não são promoções, são verdadeiras armadilhas, mas a dona de casa é quem melhor sabe pilotar a economia, porque ela está acostumada a trabalhar em situações de restrição, e ela sabe muito bem como ela tem que se posicionar. Infelizmente, do ponto de vista externo, a gente não vai ter uma melhora do quadro a curto prazo. Então, vamos ter que continuar remando contra a corrente durante um tempo, quem sabe daqui a um tempo as coisas melhoram um pouco.